Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Julierme Almeida, eu sou instrutor de SENAI da unidade Stenlops, Campina Grande Paraíba, do Núcleo de Gestão. E eu estou aqui hoje para trazer algumas discussões para vocês sobre motivação. Para a gente começar a discutir um pouco sobre motivação, eu gostaria que vocês entendessem um pouco essa pergunta. O que dirige a sua vida? Comece a refletir, comece a entender a significância que tem essa pergunta. E comece realmente a se autoconhecer. O que está dirigindo a minha vida? Quem sou eu? Principalmente, pessoal, é frente à crise que nós estamos vivendo. Eu senti realmente a necessidade de conversarmos nesse canal sobre esse tema. Motivação e o que dirige a nossa vida frente a esse cenário que nós estamos vivendo. um cenário totalmente novo, atípico, desafiador. O cenário de pandemia, de isolamento social, que afeta todos em todo o local do mundo. E a gente precisa refletir a que sentimentos, nesse cenário, nós estamos dando vazão e permitindo que dirijam a nossa vida. Para começar, nós vamos entender um pouco do que significa motivação. Motivação, no latim, que significa movere, que é a condição do organismo de influenciar a direção do comportamento. Ou seja, é um sentimento interno que vai direcionar como a gente reage, como a gente vai se comportar frente às circunstâncias, frente às crises, frente à sociedade, ao outro, frente a todos os aspectos e sentimentos que são inatos dos seres humanos. Para a gente começar, a gente vai discutir e começar a refletir sobre quais aspectos dirigem a nossa vida. E é preciso que você comece a refletir e se fazer essa pergunta, se questionar. O que está dirigindo a minha vida? Será que sou eu realmente que tenho nas mãos as rédeas e estou conduzindo de forma assertiva a minha vida? Ou eu estou dando vazão, espaço para outros sentimentos e outros aspectos estarem dirigindo ela por mim? porque isso vai influenciar diretamente na perspectiva que eu tenho sobre mim mesmo. E essa perspectiva nós precisamos ter bastante cuidado pessoal, porque é extremamente importante que eu me conheça, entenda quem de fato eu sou, quais são as minhas capacidades, as minhas potencialidades, o meu diferencial. Porque se eu não entendo isso, eu começo a programar e mandar sinais neurais por vezes e aí é natural de negativismo, de insegurança, de medo. As influências negativas, elas tomam conta de mim, elas começam a dirigir a minha vida e eu me acomodo e eu começo a projetar uma perspectiva distorcida sobre mim, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu sou pequeno demais. E quando eu enxergo o problema, já é o contrário, eu enxergo um problema pequeno de forma muito grande, eu começo a construir ali um obstáculo imenso quando ele nem existe. Isso acontece muito. Inclusive a teoria cognitiva comportamental, a TCC, ela busca muito esses questionamentos internos para que a gente comece a desenvolver esse autoconhecimento. e entender se eu tenho evidências sobre isso. Será que de fato o problema é desse tamanho? Será que o obstáculo é tão alto assim como eu estou projetando? Será que eu não tenho realmente capacidade? Que prova? Que evidência eu tenho sobre isso? E aí eu começo a redirecionar o meu pensamento e o meu comportamento. Eu trago uma analogia de um espelho. Será que eu sou um rei que me enxergo como um peão? Ou será que eu sou um peão que me enxergo como um rei? Eu preciso começar, pessoal, a desenvolver também, além do autoconhecimento, a autoconfiança, a autoestima. Porque é fundamental que eu dê vazão a esses sentimentos e consiga entender quais são as minhas potencialidades, quais são os meus diferenciais, quais são os meus potenciais, para que eu enfrente melhor as circunstâncias. Tem uma frase que eu já trago ela para a gente discutir um pouco, de Michelangelo, que ele diz o seguinte, aquilo que você pensa sobre si mesmo se converte em realidade. Por isso é tão importante começarmos a ativar gatilhos mentais positivos, de autoconfiança, de autoestima, para que a gente comece também a exteriorizar isso e transformar isso na nossa realidade. E assim melhor dirigir as nossas escolhas e, consequentemente, a nossa vida. Outra questão, eu vou trazer várias frases, tá, pessoal, para a gente começar a refletir, a discutir. Outra frase super interessante, de Jidu, ela nos traz o seguinte, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Ou seja, dependendo do estado atual que eu estou, da perspectiva que eu tenho sobre mim mesmo, da forma com que eu projeto e dimensiono quem eu sou, do que eu sou capaz, quem são os meus problemas, quais são os meus obstáculos, quais são as minhas oportunidades, vai direcionar e determinar todo o resto. Tudo que está no alcance da minha visão, tá. Então é de suma importância que a gente entenda e comece a enxergar sobre a perspectiva correta, nos autoconhecendo cada vez melhor. Para começar também a discutir alguns aspectos que direcionam a nossa vida, eu trago para vocês as influências. Esse outro, né, que sempre está presente na nossa vida, gente, e que é natural, mas que a gente precisa começar a eleger o grau de importância que ele tem e por que ele está determinando, dirigindo a nossa vida, se é que ele está, tá. E se ele estiver, que a gente comece a reprogramar, a redirecionar essa rédea que nós precisamos assumir, tá. Esse outro, pessoal, ele geralmente se comporta de uma forma negativa, e é onde está o risco, é onde está o grande problema. Quando esse outro é uma influência positiva, é uma inspiração, ok. Mas, na maioria das vezes, esse outro é alguém que se transforma na figura de um capetinha, que vai estar no nosso ouvido, querendo que a gente desista, querendo que a gente procrastine, trazendo para a gente vários sentimentos negativos, pessimistas, e a gente precisa entender e eleger quem são essas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Até porque nós somos o reflexo das cinco pessoas que mais convivemos. Mas será que eu tenho eleito essas cinco pessoas de forma assertiva? Porque eu vou ser reflexo delas. Ou será que eu estou permitindo que essas cinco pessoas, que fazem parte do meu convívio, que vão refletir no meu comportamento, e dirigir parte dos meus comportamentos, e quer queira ou quer não, da minha vida, elas sejam pessoas negativas, que querem ali me desviar, me tornar uma pessoa ruim, me tornar uma pessoa negativa. Eu preciso começar a entender isso. Porque o capetinha, ele se transforma em um fator influenciador na nossa vida. E por vezes a gente escuta frases como essa. Deixa isso para depois. Isso não te leva a nada. Você não precisa disso. Faz exatamente o que eu mando. Não se preocupa com isso. Deixa de ser careta. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já escutou frases assim. Mas por que você está permitindo que pessoas assim que façam parte do seu convívio, tenham tanta importância ao ponto de dirigir a sua vida por você? Começa a refletir. Sabe por quê? Outra frase que eu quero trazer para vocês de grande impacto é da Margaret Thatcher. Ela diz, quem segue a multidão acaba perdido nela e corre o risco de quando cair ser pisoteado por ela. Isso mesmo. Quem está do nosso lado, às vezes, é essa figura do capetinha nos influenciando aí para algo negativo, para pensamentos ruins, pensamentos que vão nos levar, geralmente, ao abismo, são também aquelas pessoas que querem nos ver cair, nos ver fracassar. Prestem atenção. E são elas que vão nos pisotear, muitas das vezes. Então, comece a entender. Será que essas pessoas que estão do meu lado, me influenciando, será que esse outro, ele está tendo esse poder na minha vida, está dirigindo de forma tão ruim essa minha trajetória? E como é que eu faço para começar a redirecionar, a reprogramar e a assumir essas rédeas? Para isso, gente, eu queria que vocês também refletissem sobre outro aspecto que dirige a nossa vida, que, como eu acabei de falar nas influências, é a negatividade, é o negativismo. Porque, como o Buda nos traz nessa frase, ele vai assumir, dependendo de como eu alimento, um fator preponderante na minha vida. E, por vezes, vai assumir as rédeas que irão dirigir a minha vida. O Buda, ele diz, além da mente, é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, a gente começa a refletir. O que é que eu estou pensando? Volta à questão da perspectiva. Como eu me enxergo? Como eu enxergo o outro? Como esse outro tem poder sobre mim, para dirigir a minha vida? Como esses aspectos, por vezes, negativos, e aí onde está o problema, que eu quero frisar bastante com vocês, através desse canal, como esses aspectos realmente estão dirigindo, controlando as minhas ações, os meus pensamentos, os meus comportamentos? Será que eu estou pensando de forma assertiva, positiva? O que é que eu estou sentindo? Como eu penso? Como eu me sinto? É extremamente importante que eu saiba, que eu questione, para que eu me autoconheça. Porque tudo isso vai determinar o que eu acredito, vai determinar as minhas crenças, e vai determinar a minha realidade. A gente precisa entender, pessoal, que o negativismo, ele não é um fator que dirige a nossa vida. E a gente precisa reprogramar se ele estiver dirigindo. Sabe por quê? Eu trago o exemplo desse homem. Essa figura que vocês acabam de ver na nossa tela. Todo mundo conhece. Já viu no jornal, já leu sobre ele, Barack Obama. Mas será que todo mundo conhece a história desse homem? Será que a história dele sempre foi de altos? Não tiveram baixos? Será que sempre foram de benefícios? Será que ele não enfrentou nenhum problema? Mas será que quando ele enfrentou o problema, a crise, a escassez, ele deu vazão à negatividade? Ele permitiu que ela dirigisse a vida dele? Vamos entender. Essa figura, sem linhagem, negro e pobre. É a mesma figura que nos traz essa frase. Sim, nós podemos. Ele não permitiu, pessoal, que o negativismo dirigisse a vida dele. Pelo contrário, ele disse, sim, nós podemos. Ele reconheceu as suas potencialidades. Ele viu o desafio e transformou em oportunidade para crescer, para evoluir. E por isso, ele se tornou um dos homens mais admirados do mundo. O 44º presidente dos Estados Unidos e um dos homens mais influentes de toda a história. Então, eu começo a refletir através desse exemplo e eu quero que você reflita também. Será que é a circunstância? Será que é o cenário? Será que é a crise? Será que são os problemas que vão realmente influenciar o nosso comportamento e influenciá-lo de forma negativa para que a gente desista, para que a gente se acomode, para que a gente fracasse? Será que realmente nós somos fadigados e fadados ao fracasso? Ou somos agentes transformadores? Dependendo da perspectiva que nós vamos ter sobre os problemas, sobre os desafios, sobre as oportunidades. Outro aspecto que também dirige a nossa vida são essas incertezas. A gente vive hoje um cenário de grande incerteza. A gente não sabe realmente quando vamos poder abraçar, quando vamos poder estar no convívio social. Esse novo normal nos assusta porque nós não conhecemos e tudo que é novo ele nos traz temor, ele nos traz medo, que é outro sentimento que nós vamos discutir aqui que também, por vezes, dirige a nossa vida. Mas aí, Lamartine, ele diz que justo quando a lagarta pensou que o mundo tinha acabado, ela se transformou em uma borboleta. E isso me traz um grande aprendizado e eu quero compartilhar com vocês. Não deixe, não permita que esse medo de incertezas, essa insegurança, ela transforme você em uma pessoa acomodada, negativa, que vai ter sentimentos de fracasso, que vai se olhar e ter a perspectiva de alguém pequeno, inútil, que não vai ter capacidade de superar, de se reerguer, mas que a crise nos traga uma lição, que é preciso passarmos pela metamorfose da vida e aí encontrarmos propósitos ainda maiores que vão ser a nossa força motriz, que vão nos guiar para novos desafios e uma autossuperação contínua. Uma frase importante que eu também trago para vocês é dele, Charles Darwin, que ele diz não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que melhor se adapta à mudança. Estamos vivendo, sim, um cenário de incerteza, de insegurança e de mudança, mas a forma com que você vai se adaptar, a forma com que você vai se reerguer e vai realmente enxergar novos campos, novas habilidades, novas potencialidades para se autossuperar frente a esse cenário, frente a essa mudança e se colocar de pé, sabendo que você é capaz, se enxergando como alguém capaz de ir além e de melhorar não só internamente, mas melhorar o seu externo, toda uma sociedade e impactar de forma positiva quem está ao seu derredor é quem vai determinar a sua e a sobrevivência dos demais. Então comece a se portar melhor, comece a realmente assumir as regras da sua vida e a dirigir por um caminho de sucesso, de conquistas e vitórias. Porque outro aspecto que também pode dirigir a nossa vida, muito bem falado já aqui, é o medo. Mas eu trago duas frases super importantes, dois pensamentos para que a gente comece a entender como nós vamos nos comportar frente ao medo. Primeiro, não permita que os seus medos, os seus temores, eles suprimam as oportunidades que são suas. As oportunidades estão ao nosso redor, mas o medo ele nos venda. E a gente acaba perdendo a sensibilidade de reconhecer o que é nosso, as nossas oportunidades. Então comece a reprogramar o seu medo, tá? E comece a realmente assumir um posicionamento firme, conhecendo quem você é e do que você é capaz para enfrentar esses temores, reconhecer as oportunidades, agarrá-las, conquistá-las e assim se auto-superar. Que elas não sejam oportunidades que vão passar pela sua vida. Três coisas não voltam atrás. Uma flecha atirada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Então a gente precisa começar a redirecionar o nosso medo para que ele não seja um aspecto, um fator que vai impedir a nossa ascensão, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Por mais amedrontador que pareça o seu obstáculo, ele não pode ser desculpa para que você não tente. Então se lance, se jogue, mergulhe, tente, nunca desista. Sabe por quê? Porque nós temos um exemplo, esse exemplo que eu trago para vocês, da Gleide Maria da Silva, uma jovem, tá? Que nasceu com uma doença rara, né? que é portadora de osteogênese imperfeita, chamada ossos de vidro, né? Que enfrentou o medo de cara desde o seu nascimento. Aliás, já enfrentava na barriga da sua mãe. Imagina. A sua mãe teve que ter todo um cuidado. E os médicos de plantão, nossa, que fizeram o parto, eles também vivenciaram o medo, a família vivenciou o medo, uma cidade toda vivenciou o medo. porque a qualquer momento a vida de Gleide poderia estar em risco frente a essa doença. Então, ela nasceu imersa no medo. Ela sequer conseguia se locomover. Imagina uma criança que não pode correr, brincar, porque o medo é tão presente, o medo de cair, de se machucar, e até de morrer, de deixar quem ama. Uma criança que passou pela infância vivendo tudo isso, passou pela juventude, presenciando tudo isso, imersa no medo, que realmente, se você parar para pensar, poderia ter dado vazão para o medo dirigir a sua vida. Mas não é isso que aconteceu. E é por isso que eu trago o exemplo de Gleide Maria, que apesar de escolioses graves, de ossos curvados, de ter deformidades na coluna vertical e acumular dezenas de fraturas, é a mesma Gleide Maria que eu apresento para vocês. Psicóloga formada pela Faculdade Social da Bahia, especialista em psicologia comportamental, proprietária da clínica Gigante de Cristal, escritor e palestrante. Uma mulher fantástica que viu realmente nos medos, nos temores, nas limitações que acompanharam ela desde o seu nascimento, oportunidades para se auto-superar. E é esse exemplo que eu trago para vocês, para que vocês comecem a refletir. somos capazes sim de redirecionar esses sentimentos, a negatividade, o medo, o comodismo e começar a enxergar, a nos enxergar primeiramente sobre uma nova perspectiva de realmente campeões, vencedores, de pessoas que enfrentam, que se erguem, que se auto-superam. o que dirige a sua vida? Comece a refletir, comece a reprogramar. Qual a sua perspectiva de futuro? O que dirige a nossa vida, a forma com que nós enxergamos, vai ser determinante para o nosso futuro. E aí eu trago a frase de Adnaldo Mesquita, aquele que não luta pelo futuro que quer, ele deve aceitar o futuro que vier. A vida não tem controle remoto, você tem que levantar e mudar. Por isso, acorde, reaja, faça, lute, surpreenda, inove, mude, vá além, faça acontecer, acredite, avance, ultrapasse, mostre que você é mais do que pensam, não pelo que pensam, e sim por você mesmo. Nós somos seres de possibilidades, que vocês possam realmente dirigir a vida de vocês. cria um enredo, monta o cenário, escolha a figuração, mas de uma vez por todas, seja você o protagonista da sua vida. Mesmo enfrentando toda essa crise, toda essa circunstância, saiba que vocês são vencedores, reconheçam isso em vocês. Senai, o seu futuro começa aqui, foi uma satisfação imensa compartilhar isso com vocês, trazer essa inspiração, essa reflexão, para que frente a tudo que nós vivemos, possamos reprogramar, nos autoconhecer, e assim, trilhar um caminho melhor, de escolhas melhores, de comportamentos melhores, dirigindo a nossa vida para um caminho de sucesso, e de grandes conquistas e realizações. Se você gostou, se inscreve no canal, no Senai Play, curta e dá o seu joinha no vídeo, e não se esquece de ativar o nosso sininho, porque você vai começar a receber as notificações de outros vídeos. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, por estarem comigo aqui, e até a próxima.